Eles estão embaixo da casa, onde é o banheiro do primeiro filme. Ainda estou chocado. Só foi eu elogiar o filme que eu já venho aqui detonar de novo. Finalmente arranjei um tempinho pra postar esse vídeo de react de Jogos Mortais 2. É, eu já tinha prometido pra vocês que eu faria. Já fiz do primeiro filme, se você não assistiu depois assista, tá muito divertido. Mas demorei um pouco pra trazer o do segundo, porque a agenda do canal tava bem corrida. Mas agora chegou o momento. E assim, eu já assisti Jogos Mortais 10, já preparei vários vídeos sobre o filme. Essa parte aqui que eu vou gravar, enquanto eu estou vestido assim, é a parte onde eu já assisti Jogos Mortais 10. Mas, quando eu aparecer assistindo o segundo filme, eu não tinha assistido o 10, só tinha assistido o 1. Tudo era novo pra mim. Então, alguns comentários, vocês podem ficar um pouquinho bravos comigo. Mas me entendam, porque, gente, é difícil gostar do John Kramer. Antes de você saber um pouco mais sobre ele. Mas espero que vocês aproveitem esse vídeo aqui. Eu fiz daquela forma que eu fiz o primeiro. E eu já gravei também o do terceiro filme. Mas vai depender de vocês. Se vocês engajarem nesse vídeo e deixarem ele aí com uma boa visualização, eu trago o vídeo do terceiro. E antes de começar o react aí do segundo filme, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal, no botão vermelho, pra receber os próximos conteúdos de séries de filmes. E me conta lá nos comentários, o que vocês acham desse segundo filme? Vocês gostam? Ele é o favorito de vocês? Ou vocês preferem ainda o primeiro? Coloca tudo lá que eu quero muito saber. E vamos começar falando do começo desse segundo filme, que já se inicia com aquela armadilha do timer. É, com o cara lá, com aquela máscara na cabeça. E essa máscara se fecharia e mataria ele. E se ele não pegasse a chave que estava atrás do olho dele, eu já me entregaria aí. Porque, gente, pegar a chave atrás do olho não dá. Eu prefiro morrer mesmo. E, assim, essa armadilha me lembrou um pouco da armadilha do décimo filme. Que a gente vê ali o cara cortando o cérebro e depois a máscara fechando na cara dele. Pode ser que, como o segundo filme se passa depois do décimo, Essa máscara inicial que a gente vê aqui, seja uma inspiração que ele pegou daquela máscara que a gente vê no décimo. Faz sentido pra vocês? Na minha cabeça faz um pouco de sentido. Eita, que filme já começou com um cara com o olho todo estranho, todo cagado. E uma armadilha no pescoço. Bizarro. E o Dick só aparecendo, né? Começando a falar sobre essa tua armadilha. O timerzinho igual o da armadilha da Amanda, do primeiro filme, né? Cena de abertura legal. Enquanto aqui nesse ponto da história, finalmente a polícia encontrou o Dick só. Porque depois do primeiro filme que a polícia tava atrás dele, ele começou a fazer novas diabolicagens. E a polícia acabou encontrando o esconderijo dele. Só que, na verdade, era uma armadilha do Dick só. Porque ele sempre está um passo à frente de tudo e de todos. A polícia é super acostumada com o Dick só. Tipo assim, a policial fala, não, deve ser só mais outra armadilha do Dick só. Tipo, como assim? O Dick só já virou famoso na polícia? E quem é o detetive Matthews? Ele é importante em tantas perguntas no começo desse segundo filme. Pelo que eu entendi, a polícia sabe sobre o Dick só, mas ainda assim eles são descuidados e não andam olhando pro chão. Tipo, o primeiro filme, já vimos que o cara lá, o policial, morreu por conta da cordinha no chão. Dick só usando as mesmas táticas e a polícia é tão burra que não notou isso. Ah, gente, haja paciência. Haja paciência, meus amigos. E uma armadilha tosquíssima, sabe? Tosquíssima. Eles encontraram o Dick só, eles encontraram o velhote. Encontraram o velhote, encontraram o velhote. Até que alguém fez algo inteligente, o policial jogando lá o troço pra ver se não tava energizada a grade. Inteligente. E já nesse ponto nós vemos que um grupo de estranhos tá reunido numa casa. E isso tá muito esquisito, porque assim, são estranhos que depois aí no filme a gente descobre que não são tão estranhos assim. Na verdade, todos eles têm uma ligação. E todo esse rolê aí dentro da casa, sabe o que me lembrou? Do horrível filme Noite do Terror. Aquele filme é muito ruim. Eu sei que tem gente que gosta. Já falei sobre ele em um outro vídeo aqui no canal, porque eu não gosto dele. Mas, gente, esse filme não me desce. Mas me lembrou aqui essa cena aí do povo dentro da casa. E não é uma boa lembrança. Só que pelo menos aqui em Jogos Mortais 2, eles desenvolveram muito melhor tudo o que eles precisavam. Meu Deus, um grupo de jovens numa sala. E a polícia sabe. A Amanda tá entre eles, a Amanda! Agora tudo faz sentido. Por isso vocês pediram pra assistir Jogos Mortais 10. Sinceramente, não tento desaciar a porta do quarto, ok. Mas, gente, como que o Digi só saberia que alguém colocaria o olho no olho mágico bem na hora pra atirar no olho? Hum, outra armadilha meio boba. Vamos ser sinceros aqui. Mas eu sei que vamos julgar, né? Gente, eu vou destacar erros e destacar certos. E é isso. Então, o Digi só falou pra eles, né? Que estão presos na sala. Que eles todos ali estão envenenados com o ar. Que tá ali, sei lá, com veneno no caso. Eles têm que encontrar um antídoto. Tá dentro do cofre, o resto tá dentro da casa. E é isso. Por enquanto, tá interessante. E nessa parte do filme, eu só ficava me questionando. Como o Digi só consegue fazer tanta armadilha? Como esse cara consegue planejar, depois montar, depois reunir o grupo de pessoas? A gente acaba descobrindo durante o filme, né? Nesse segundo, que a Amanda é a ajudante dele. E quando foi o momento dessa descoberta, eu só fiquei... Mas até a gente chegar lá, vai demorar um pouquinho aqui no vídeo. Nossa, eu não tinha pensado até agora. Mas Jogos Mortais é tipo o Escape Room, só que com um cara sádico. Tipo, o filme Escape Room é parecido os dois, né? Eu entendo que o filme é de 2005, se eu não me engano. Mas não tinha uma pessoa de cibersegurança pra a polícia chamar. Pra, sei lá, ver onde as câmeras estão ligadas. Pra ajudar aquelas pessoas dentro da casa. Apesar que a polícia também parece que é burra, né? Esse véio aí parece que é o cara mais inteligente do mundo. Queria saber o quão de que ele tem pra saber de tudo. Pra conseguir fazer armadilhas. Conseguir preparar toda a casa. É ele que faz todas as armadilhas? Tipo, pra uma pessoa com câncer, um tratamento ou não tratamento, sei lá. Ele até que faz bastante coisa, né? Eu acho legal também que esse filme traz um debate sobre ele ter pessoas que trabalham pra ele. Ele contrata um cara pra sequestrar as vítimas desse segundo filme. E esse cara tá ali dentro da casa junto com essas tais vítimas. Tanto que a primeira morte desse filme é a morte desse cara. O Diggy Saw já fez joguinho dele. Pegou mais outra fita ali. Fez eles colocarem no toca-fitas. E jogou todos eles contra o Obi, porque o Obi foi a pessoa que sequestrou todos. E deixou eles aí dentro desse lugar. Doido. Tipo, o Obi entrou lá pra pegar as seringas, né? Dos antídotos. E ele ficou preso. Quando ele puxou a seríngua daquele troço lá, sei lá. Daquela correntinha. E como a corrente fechou aquele forno? Tipo, a porta. A porta total medieval e fechou. O cara, o Diggy Saw, teria que mexer na engenharia da máquina pra fazer a porta fechar. Não fez sentido algum. O pior é que não dá nem pra sentir pena dele, porque ele era um personagem insignificante. A cena em câmera lenta, gente. Não deu pra não rir. Eu tenho uma clare de risada, a cena em câmera lenta. Parecia cena de filme indiano. Isso tá muito bom, essa cena. Todo mundo olhando, tipo, tô triste. Como se eu conhecesse ele faz muitos anos. E agora chegamos na parte que provavelmente vocês vão me cancelar. Assim, eu já tô rezando a Deus pra não ser cancelado. Mas, gente, o John Kramer é um véio falastrão. Meu Deus do céu. É aquele tio que no fim de ano ia irritar tanto a gente. E de onde ele tira todo o dinheiro pra conseguir fazer o que ele faz? Será que ele tem uma reserva de dinheiro infinita? Ele não tá gastando com tratamento de câncer e ainda tem dinheiro pra fazer um monte de armadilha pra capturar pessoas? Gente do céu. E, claro, o décimo filme de Jogos Mortais deu uma redençãozinha pra ele, na minha visão. Tanto que eu gostei um pouco mais dele no décimo filme do que eu gostei no primeiro e no segundo. O primeiro ele apareceu um pouco. Mas esse segundo aqui, ele tava insuportável pra mim. Só que, ainda assim, é difícil passar pano pra ele, né? Imagina eu ter que ficar ouvindo esse véio chato falando. Jesus. Mano, que véio chato. Nossa, essa polícia é muito molenga. Não sabe de onde tá vindo o vídeo. Como que um véio consegue fazer tudo isso? Essa ainda é a minha pergunta. Como que um véio faz tudo isso? Explica isso no filme. O John Kramer contando sobre o passado problemático dele. Ele tentou tirar a própria vida e não conseguiu. Tanto que a Amanda, quando a gente descobre, né, que ela também faz parte dos joguinhos dele. Isso me deixou bem chocado. E também saber que ela é a pessoa sádica que faz armadilhas mortais pras pessoas não escaparem de forma alguma. Isso deixou a cena das agulhas, da piscina de agulha, ainda mais satisfatória de ser vista. Que eu fiquei, você merece, Amanda, você merece. Você tá caindo na própria toca de coelho que você plantou aí, porque você tava ajudando o Kramer. Então é isso, Amanda. Agora eles entraram num quarto que não deveriam ter entrado. E aí começou o Kramer numa porta. Quarto misterioso com mais uma fitinha. Como ele sabe a ordem das mortes? Como que ele sabe que o Xavier ainda estaria vivo? Ou ele não sabia? E se o Xavier já tivesse morto, todos morreriam. Fica essa dúvida. Olha, ninguém nessa casa é inocente, né? Vamos pôr nesse ponto. Ou pelo menos parece que ninguém é. Porque um é traficante, outro roubava pequenas coisas, outro era usuário de drogas e se mutilava. E aí jogam o cara lá ao Xavier, traficante igual a Amanda, dentro do buraco. E assim, pra quem cortava os braços, caindo um monte de agulha, não deve ser tão pior. Ou é, não sei. Mas sei lá, eu ainda não sou o maior fã da Amanda, igual me falaram que eu seria. Não acho ela uma personagem ruim. Até tô gostando da determinação dela. Mas também não acho uau. É até agonizante essa cena, porque se imaginar as agulhas no seu corpo, em vários locais, deve ser complicado. Mas pode pensar que é o quê? Uma espécie de acupuntura, né? Ai, gente, só pra deixar claro, essa equipe técnica da polícia é constituída por um monte de gente banana. Eu nunca vi um corpo policial tão idiota igual o dessa franquia. Que equipe técnica é essa que até agora não chegou? Eu jurando que eles já estavam investigando tudo, já estavam sabendo de tudo. E eles nem chegaram ainda. Meu Deus do céu. O povo da polícia nesse filme não gosta de trabalhar. O lance da tatuagem estar na nuca de todos foi da hora. Foi interessante. Até agora é a coisa mais interessante que eu vi no filme. Tipo, a reviravolta do pai ali do menino ser o cara que prendeu todos eles ali. Não foi tão surpreendente. Eu já imaginava na hora que ele começou a falar do pai, a Amanda falou que foi presa. Eu falei, foi o pai que prendeu e deve ter prendido todos os outros. Então, não foi surpreendente. Mas essa parte da nuca, eu jurava que tinha algo dentro da cabeça. Igual no começo do filme, atrás do olho. Mas não, era uma tatuagem na nuca. Interessante. Pra que o cara foi com a faca pra cima do outro? Se era simplesmente mais fácil ele até falar. Deixa eu olhar sua nuca, que deve ter um número da combinação do código. Pra quê? Não fez sentido. Não fez sentido. Esses personagens não fazem sentido. Desculpa se você gosta muito do filme, mas... E se assistiu até essa parte do vídeo, coloca uma agulha nos comentários pra eu saber que você viu. E também a agulha tem muito a ver com esse filme, né? Descobriram que ele é filho do policial que prendeu todos. Nada surpreendente. Do nada. Como que ela descobriu no Goda Nuca? O menino sabe que todo mundo odeia o pai dele. Ele simplesmente deixa a foto dele com o pai. Que tá escrito pai e filho no chão. Sendo que tem mais gente naquela casa. Por quê? Por quê? Filme, por quê? Vocês não corram. Roteiro de milhões, gente. Que roteiro. E me julguem, tá? Mas eu adorei a cena que o John Kramer apanha. Que o policial ali, o detetive, começa a quebrar os dedos dele. Que cena satisfatória, gente. Pra mim, pelo menos. Porque, vamos falar a verdade. Ai, o John Kramer não mata as pessoas. Ele deixa elas ali escolherem. E elas podem sobreviver se elas quiserem. Meu filho, colocar pessoas todas juntas ali dentro de uma casa com veneno letal. É uma coisa normal de se fazer. Que não é mortal. Ai, no final dos contos, ele não mata. Isso é matar. Só que, indiretamente, ele tá matando. Ele é um assassino querendo vingança. E tá tudo bem. Quando a gente entende a backstory dos personagens, a gente acaba entendendo melhor o lado do próprio John Kramer. Então, por um lado, eu entendo as loucuras dele e passo o pano. Por outro, nem tanto. Então, é complicado. Finalmente, começaram a bater nesse velho chato. John Kramer, eles vão cortar a língua dele pra ele calar a boca. Meu Deus. A cena de quebrar o dedo dele foi maravilhosa. Eles já estão há horas nessa casa. E eles não investigaram todos os quartos. A menina foi parar num quarto lá agora. Por que eles não olharam todos os quartos antes? Ah, meu Deus. Roteiro, roteiro, roteiro. Você me deixa aqui com uma vontade de simplesmente... Sei lá. Não tenho palavras pra definir. Ah, e ela enfia na mão lá no negócio. Tudo bem. Ela tá desesperada porque ela tá morrendo aos poucos. Mas era uma armadilha. Tava com cara de armadilha. E ela caiu. Nunca vi um corpo de policial tão lerdo e tão molenga quanto o dessa franquia. Até agora, né? Porque temos dois filmes, pelo menos, que eu assisti. Já já eu vou assistir o 10, mas... Gente... Ai, complicado. Por qual o motivo que a Amanda sempre pega aquele menino pelo pescoço pra, tipo, correr? Ele não sabe o que é correr? Ele não sabe o que é correr? Por que os dois caras esperando o outro lá? Não podiam simplesmente só ter andado? Outras perguntas que eu nunca vou ter resposta. Não. Até voltei aqui. Porque a polícia conseguiu quebrar a porta da frente. Um chute. E eles não conseguiram quebrar com o martelo cheio de pregos com maior facilidade. Não. Calma. Deve ser a casa errada. Que impossível. E chegamos ao último ato do filme, com correria, atrás de correria, loucura, atrás de loucura, revelações, atrás de revelações. Ai, esse último ato foi bom. Assim como o do primeiro. Eu gosto desses dois filmes porque os últimos atos são, assim, mega explosivos, com pilot twists incríveis. Tanto que eu não senti tanto no dez esse pilot twist que eu senti no primeiro e no segundo. Que foram as coisas que mais me deixaram impressionados com esse filme. Mas eu entendo que depois de dez filmes é difícil fazer um pilot twist tão uau. Mas de modo geral, pelo menos o décimo filme até que foi bom. E esse segundo também. Essa cena foi muito boa. Assim como o final do primeiro filme, essa cena agora. Uau. Olha, meu olho até esbugalhou porque eu fiquei... Oh, meu Deus. Eles chegaram no banheiro do primeiro filme. Ah, aquela casa era basicamente a fachada pro que tinha embaixo dela, que era esse banheiro. Por que tinha um banheiro construído embaixo de uma casa? Não sei. Mas... Sei lá. Eu gostei da reviravolta, mesmo não fazendo sentido o banheiro embaixo de uma casa. Mas a reviravolta foi muito da hora. Eles estão embaixo da casa. Onde é o banheiro do primeiro filme? Ainda estou chocada. Só foi eu elogiar o filme que eu já venho aqui detonar de novo. Mas é de uma maneira engraçada, pelo menos. Eu estou me divertindo. Eu acho que importa. Mas... A montagem dessa cena com a focana na cara dela, focana ele curtindo o pescoço, focana na cara dela, focana... Ai, gente. Meu Deus do céu. Isso era cinema em 2005, né? O filme de baixíssimo, baixíssimo orçamento. É... E pegaram uma geleia e jogaram aqui na nuca dele. Gente, que cara louco. Tipo, não faz sentido algum. Era simplesmente ele ter pedido pra ela falar um número pra ele. Ele pegar do dela e deixar dela ali viva. Pegar do do menino também. E do lá pegar a seringuinha que ele queria. Ai, tantas perguntas. Novamente. Sem reação. Só não tenho reação pra essa cena. O Daniel tava ali todo aquele tempo. Mais um choque. Eu gosto que o filme me dá uns choques, assim, tipo... Mais do que o primeiro, aliás. Esse daqui tá me dando mais surpresas, assim. Olha, eu gostei do final. Aí vira a volta da Amanda ser a pessoa que tava comandando o jogo. Fez até mais sentido do que seu véio. Porque ela pode ter feito as armadilhas. Ela pode ter montado tudo aquilo na casa. Ainda assim, não faria muito sentido. Tipo, como que ela conseguiria colocar aquela caixa de vidro presa, pendurada? É... Assim. Não faz muito sentido na minha cabeça. Pode ter contratado outras pessoas, sim. Mas não sei se fizeram isso. Sei lá, eu penso na construção de tudo. O véio até pode meio que desenhar tudo. Mas quem construiu? Quem montou? E... Gostei dela ser aprendiz dele. Não faz sentido na minha cabeça. Ai, ele me ajudou a sair das drogas. O policial tava errado? Ela realmente era usuária de drogas. E... Ele implantar ali uma prova? É errado, sim. Mas quem sou eu pra julgar? Um policial tentando fazer um mundo, um lugar melhor. Enfim, ele continua um velho chato, não para de falar besteira. E acabou que a gente viu que a polícia não venceu e o menino tá ali e vai continuar nisso, né? Ela seguindo o legado dele. E se assistiu até essa parte do vídeo, coloca um relógio nos comentários pra saber que você veio até esse ponto. E esse relógio representa diversos timers aí que os personagens têm que enfrentar durante esse segundo filme. E pra concluir o vídeo, eu só queria dizer que eu gostei desse segundo filme de Jogos Mortais. Não tanto quanto o primeiro. Eu ainda acho que o primeiro é um clássico interessante, sabe? Aquele filme que eu veria novamente. Mas eu ainda prefiro o primeiro e o décimo. O décimo também viria novamente. Eu só acho que a construção da narrativa dentro daquela casa. E também o rolê da polícia ali com o John Kramer nesse segundo. Às vezes ficou uma coisa ali que não ia pra muito lugar, sabe? Mas, sinceramente, esse primeiro e segundo filme de Jogos Mortais... Gente, entregou tudo que eu não esperava. Porque, como eu já disse no vídeo do primeiro filme, eu tinha uma perspectiva muito diferente do que era essa franquia. E agora, vendo pela primeira vez, eu até que gostei do que eu vi. E é isso. Depois, se vocês quiserem, eu faço o vídeo do terceiro filme, que já tá gravado. Nem comentei sobre ele pra não dar spoiler se eu gostei ou não gostei pra vocês. Mas... Temos algumas cenas mega interessantes. Algumas cenas de tortura que me deixaram agonizados. Amanda, peguei um rancinho dela depois de o terceiro. Porém, eu não posso mentir, gente. Ela se constragrou como uma das maiores personagens dessa franquia, hein? Ela é sangue nos olhos. E é isso. Me contem aí nos comentários se vocês concordam com os meus comentários. Me falem se vocês gostam desse filme. Qual o preferido de vocês da franquia no geral? Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdo dos histórias de filmes. Grande beijo e tchau! Tchau! Tchau!